Ela viu quando o bonde passou Como é que tô esse moleque atu? Tá de nave do ano rasgando o asfalto Tá o fluxo, olha só o brilho do cordão No pingente escrito padrão O Rolex do pulso, o Péu Mizuno Na taça Xandão, é os menino que foga Os garoto tá na moda A fatia se derrete, as nove a chora E a piranha adora Assim que vai, assim que é a fama Dinheiro e mulher, quem não quer gastar vontade Tem um sonato, uma santa fé Assim que vai, assim que é a fama Dinheiro e mulher, quem não quer gastar vontade Tem um sonato, uma santa fé E quando o menor passar, presta atenção no traje Rola o Estrela Costa e mostra Ou se não, uma Edgard Escuta o ronco da nave Mas não vai se esquecer Que a humildade prevalece O essencial é tirar um lazer Assim que vai, assim que é a fama Dinheiro e mulher, quem não quer gastar vontade Tem um sonato, uma santa fé Assim que vai, assim que é a fama Dinheiro e mulher, quem não quer gastar vontade Dinheiro e mulher, quem não quer gastar vontade Tem um sonato, uma santa fé Ela viu quando o bonde passou Comentou esse moleque a pouco Produções e mixagem DJ Will Mix Dinheiro e mulher, quem não quer gastar vontade